Senhora Presidenta, senhores deputados, senhoras deputadas, público brasileiro, pensem numa liderança positiva, pensem em alguém que só fez o bem, pensem em alguém que mudou o mundo. Essa pessoa se chama Antônio Luiz Marchione, padre ticão. A Zona Leste de São Paulo conhece as obras dessa pessoa, ele lutou junto com o povo da Zona Leste e construíram o hospital de Armelino Matarazzo. Ele também, junto com o povo da Zona Leste, lutou e conquistamos a USP, um campus da Universidade de São Paulo na Zona Leste. Ele, junto com o povo da Zona Leste, lutou e conquistamos um campus da Unifesp, Unifesp Leste, ali na Avenida Jacopêssego. Ele lutou e conquistou um trabalho muito consistente para as pessoas portadoras de deficiência física, a SEDEM. Ele lutou e conquistou um espaço muito qualificado para os idosos da Zona Leste. Ele ajudou a inaugurar, junto com o então bispo da região, Dom Angélico Sândalo Bernardino, a pastoral da moradia que resultou no movimento de moradia da Zona Leste de São Paulo. Pensem numa pessoa do bem. Atualmente, o padre Ticão está dedicado a trabalhar saúde preventiva. Ele acha, e com razão, que no Brasil se gasta muito com a saúde curativa, sendo que o Brasil poderia investir em saúde preventiva. E ali, na sua igreja, ele tem feito grandes seminários, cursos, sob fitoterapia e demais terapias que levam e melhoram a saúde do povo da Zona Leste de São Paulo. O padre Ticão é uma lenda. Ele é chamado pelo bispo, o então bispo da região, Dom Angélico Bernardino, como o trator de Deus, porque ele faz, ele é prático, ele é operativo. E essa pessoa é uma pessoa muito querida, querida do bispo Dom Manuel Carral, o atual bispo, e querido dos padres, mas principalmente da população da Zona Leste de São Paulo. Eu tenho aqui que destacar que o padre Ticão tem feito cursos com mães que têm filhos, que têm 30 convulsões por dia, e ele tem feito cursos sobre o uso medicinal da canábis. Por esta razão, e por uma outra razão, porque ele fez um debate na sua comunidade, e convidou um movimento chamado Católicas pelo Direito de Decidir, são católicas que defendem que a mulher tem o direito de decidir sobre a interrupção da sua gravidez, e ele promoveu um debate, e entre tantas opiniões, esse movimento estava representado. E para quem defende a liberdade de expressão, para quem defende a livre circulação de ideias, ele realizou um debate importante e legítimo dentro da sua comunidade. Mas, como reagiram alguns movimentos que se dizem cristãos? Porque a base do cristianismo é a base da caridade, a base do cristianismo é a base do diálogo, da compreensão. E alguns movimentos ditos cristãos começaram a agredir o padre Ticão com ameaças, ameaças gravíssimas. Olha uma dessas ameaças, no próximo evento, vocês não terão paz, a porrada vai comer solta. É ameaça pessoal de utilização de violência física, contra esse deputado Vitor Lipe, que é um deputado, um padre da paz. Se tem alguém que é da paz, que representa a paz, essa pessoa, o padre Ticão, representa também, Vossa Excelência deve conhecê-lo. E um movimento que se dizia cristão, fez ameaças dessa natureza. Mas o povo sabe o lado que está. E no último sábado, quase 300 pessoas fizeram um evento na igreja São Francisco de Assis, em apoio ao querido padre Ticão. E lá, quem estava protestando? 20 pessoas desse movimento, que é um movimento de natureza ideológica, intolerante, e que foi protestar. Mas a paz prevaleceu, porque entre cristãos não pode ter qualquer tipo de conflito físico. Creio eu que não devia haver entre a humanidade, mas muito menos entre aqueles que pregam a paz. Eu vim aqui, a essa tribuna, desagravar o padre Ticão. Mas mais do que desagravar, dizer da imensidão que ele representa, da história que ele realiza na região leste de São Paulo, da amplitude da sua ação e da grandeza das suas ideias. O padre Ticão, eu sempre que nós fomos à administração de São Paulo, no governo Luiz Herondina, depois no governo Marta Suplicy, depois no governo Fernando Haddad, e eu sempre falava assim, olha, o prefeito tem que conviver com um fato, Vitor Lipe, que existem outros prefeitos na cidade. E, portanto, o Paticão é um prefeito. O Paticão tem sobre o território uma ação tão positiva que a administração tem que fazer um diálogo muito delicado, porque ele é um poder efetivo naquele local. Por isso que eu venho desagravá-lo aqui. Mas mais do que desagravá-lo, homenageá-lo. Homenageá-lo. Talvez tenha sido uma oportunidade para eu trazer homenagem a essa pessoa que tem essa grandeza, essa dimensão, esta estatura que é o padre Antônio Luiz Marquione, ou, para os mais amigos e íntimos, o Paticão. Ele não é um homem sectário. Por exemplo, ele sempre foi muito amigo do Mário Covas. Ele sempre foi muito amigo do Geraldo Alckmin. Ao mesmo tempo, ele sempre foi muito amigo da Luísa Erundina. Ele sempre foi muito amigo da Marta Splissi, do Fernando Haddad. Então, ele é uma pessoa ampla, politicamente. Não se trata aqui de dizer, olha, o padre Ticão tem essa ou aquela opção política. Ele vai por onde ele vê que os governos estão mais próximos do povo. Então, ele é de uma amplitude imensa. Mas, eu aqui, acho que eu estou tendo aqui o privilégio de, a partir desse aspecto, poder prestar a homenagem a esses homens. Eu vejo aqui, presentes aqui, a Fermina, a Isabel, a Nilza e a Janice. Elas conhecem o padre Ticão. Elas têm um tempo de caminhada com o padre Ticão. Elas sabem que ele é aquela pessoa que está sempre aberta a ajudar o ser humano. Sempre aberta a construir direitos. Sempre é uma pessoa que recepciona a todos e a todas de uma maneira excepcional. E é por isso que eu venho prestar aqui homenagem a esse querido, a esse padre que, durante toda a vida, fez o bem e vai fazer muito mais. E vai fazer muito mais para frente. Talvez o governo federal deva ouvi-lo. Ouvi os seus seminários. Porque se o Brasil aplicasse aquelas terapias que ele está propondo, preventivas, nós teríamos economizado bilhões dos gastos em saúde e teríamos uma população no Brasil mais saudável. Por isso, eu quero concluir aqui, dizendo em voz alta, minha homenagem a esse grande brasileiro chamado Antônio Luiz Marchione, ou que o povo com carinho de São Paulo, da Zona Leste, chama do seu nosso padre Ticão. Muito obrigado.